Unidas, unidas, nesta folia eu vou ser o margal Aluguei a caranga bem facinho e saí fantasiado para o carnaval Fui alugar um carro, como eu sempre fiz Faz-me surpreendido, que fiquei tão feliz Além do bom atendimento e da simplicidade Postei minha foto na internet e ganhei 20% que felicidade Unidas, unidas, nesta folia eu vou ser o maioral Aluguei a caranga bem facinho e saí fantasiado para o carnaval